A gente vai ali Ah, vocês vão descobrir Rapidamente Vocês acham que eu vou atrás da montanha, é? Não, eu não vou Não vou atrás da montanha Porque lá Tem um negócio, tem um elevador Vai, sobe, 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 sobe Sai, 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 sai Vamos, sai É aqui mesmo É aqui mesmo O objetivo tá lá dentro Aí, já tá me seguindo Aí, já tá me seguindo, bora É aqui dentro A gente tem que esperar Bora A gente Tá aqui, ó Dum, 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 dum Só acontece isso Só acontece isso se você ir lá embaixo Tô aqui Olha Salvar Descemos Acorda Ó, você nunca foi aqui Esqueci Ó, o objetivo, ó Tá aqui, ó Tá aqui o objetivo Tá ali O objetivo tá aqui O objetivo tá aqui Vem cá Ó Ele confundiu Pra um outro caminho Ó, aqui, ó É aqui Tá vendo Esse botão Aqui Vem aqui dentro É aqui dentro Vem aqui dentro Da máquina Não Não faz isso Ó, entra aqui Nessa máquina Aperta esse botão Tem um botãozinho Lá embaixo A gente vai ficar pequeno Você acha Que a gente vai ficar pequeno Agora olha pra gente Viu? Esse aqui, ó A gente tem que procurar Primeiro esse Depois desse Esse Até o cientista A gente tem que procurar Até o cientista Volume Ah, eu já sei É pra cá Volume Vem cá É ali, ó Vem cá Volume Aperta esse botão Aí vai descer Uma ponte aí Aí a gente sobe Vai, sobe Sobe Agora a gente vai ir Lá em cima Aí a gente vem aqui O cara cai Ah, não Ó, a gente tem que Passar por isso tudo Só que cuidado Com o fogo Porque senão Você Você não pode Encontrar no fogo Tá, vem cá Vem cá Vem cá Vem aqui Agora Esse aqui é o labirinto Esse aqui é um labirinto Vem, vem pra cá É pra cá É pra cá Onde que a gente tem que ir Aí a gente Tá no labirinto Não é pra lá É É pra lá É pra lá sim Pra lá sim Isso aqui é um labirinto Ó Quando tu chegar aqui Você vai se deparar Uma coisa bem Uma coisa bem estranha Só que a gente vai ter que ir pra lá Ó A gente vai vir aqui Ó A gente vem aqui Quase que eu caí A gente tem que Ah, mas não tem problema A gente vai Vai por Por aqui Ó A gente vem por aqui Ó E vem pra cá Vem pra cá Ó Agora Entra na alça Entra aqui E dentro Entra aqui dentro Volume É Cair Vou usar esse carrinho aqui Ele foi feito pra Pra apertar botões Eu acho Não Bugou no carro Aí você vai subir Aí você vai subir por aí É por aqui Ó Vem cá Vem aqui Bom Me segura Segura Me segura Vai Vai Bora O cara nem me segurou Me segura Que Que eu venho com você Bota logo Cordinha Ó Ó Agora Vamos ir com ele Ah Não Não caiu Não O cara caiu O cara caiu Aqui ó A gente tem que Vem aqui Mais caminhos Chatos Por aqui Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Vem por aqui Não vai Então a gente tem que Passar mesmo Dorn 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 Aqui ó Não dá pra ir A gente precisa da roupa Eu acho que pra ganhar a roupa Eu acho que Que é só se Tem gente fazer aquela missão lá Que é daqui ó Eu acho que é isso Acho três ó Tá Laranja Ouro O próximo já tá pronto Vai Agora aperta Aperta Vai Vai aperta Pode ser no final também Ainda bem que não trocou Agora Aí é tomate Aí é tomate Aí é tomate Vai Agora Vamos botar isso aqui Aperta O que é que ele tá fazendo aí? E tá parecendo muito sujo, o cara tá parecendo sujo, garanja, ouro, vai, 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 Eu já não fiz nenhum errado, né? Agora Acho que tu fez errado Eu acho Isso aqui tá verde Mas é laranja Isso aqui tá Tá lá laranja Foi, foi, foi Agora é o último, é o último Esse é o último Esse é o último A gente vai conseguir Não, é o último Esse aí é o último Vamos lá pegar Vai, vai, vai Vai dar tempo Vai dar tempo A gente vai conseguir Vai, vai, vai Aê Era esse Ah não Ele só ganhou o chapéu Ele só ganhou o chapéu A gente vai levar o dinheiro Bem aqui, olha É aqui, olha Cadê mais dinheiro Caiu o dinheiro do céu? É, caiu o dinheiro do céu O dinheiro do céu Caiu mais dinheiro do céu Quero mais Eu vou colocar aqui Aí é só a gente levar esse aqui Galerinha, se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve E tchau galerinha Até a próxima Tchau Mão Tchau